Olá, boa tarde. Estamos de volta com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro não está com o novo coronavírus. O anúncio foi feito por ele pelas redes sociais. E agora há pouco, o porta-voz da presidência falou sobre a reunião realizada pela manhã do grupo interministerial que trata das medidas de enfrentamento ao coronavírus. O sistema de saúde brasileiro já deu conta de casos semelhantes como o H1N1 e o Zika vírus, sendo, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como referência. A administração federal continua atuando diligentemente com ações e programas de governo. O momento é de prudência. Continuamos prontos para proteger nossa população. Estamos todos mobilizados e preparados. E uma das medidas tomadas pelo governo para reduzir os impactos na economia foi a antecipação da primeira parcela do 13º salário para aposentados. Hoje, o ministro Paulo Guedes esteve com presidentes dos bancos públicos. Eles anunciaram mais crédito para atender o setor produtivo do Brasil. O presidente do Banco do Brasil anunciou recursos para pequenas e médias empresas. O Banco do Brasil está pronto para entrar em campo reconhecendo que é uma crise temporária e que as empresas saudáveis merecem suportar esse período de transição. Já a Caixa vai liberar R$ 75 bilhões para bancos médios, além de capital de giro para o setor imobiliário e crédito agrícola. A Caixa tem amplo espaço para emprestar. Os R$ 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira de crédito. E nós faremos isso matematicamente. O ministro da Economia falou que R$ 5 bilhões para atender a saúde serão liberados hoje e que o Brasil tem outros R$ 5 bilhões de reserva. Segundo ele, a economia brasileira está preparada para enfrentar os impactos do novo coronavírus. Tem muita munição, muita munição. E a crise não ameaça a estabilidade do sistema financeiro brasileiro. Como eu dizia, o Brasil tem uma economia e uma dinâmica próprias. O sistema financeiro é muito forte, muito bem monitorado. E à medida que os impactos vão chegando, nós vamos neutralizar. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!